Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje nós damos início à terceira semana do CELELON Eu já estou pronto, indo para o estúdio Nós abrimos a 1h da tarde com o PEN contra a CNB Um jogo importantíssimo para as duas equipes Então bora que bora Porque o bastidores está só começando Fazer o bolão, mostrar o almoço e entrevistas para vocês Vem comigo Vamos lá, chegamos para comer aqui Aqui ó, dieta na sobremesa Sobremesinha Trogonofe e linguiça Deixa aberto esse kit, deixa aberto esse kit Caralho, que chato do caralho Macarrãozinho, farofinha Feijãozinho, arrozinho Trogonofe Melãozinho É esse o nosso almoço hoje, clã Vamos lá, começando o balão dos Gaster's A terceira semana Conversar com o meu caro amigo Que está mal na tabela Está mal na tabela Mas agora vai virar Vou virar, vou virar PEN contra a CNB 2 a 0 PEN 2 a 0 PEN T1 contra a Cade Putz, 2 a 1 Cade 2 a 1 Cade, beleza Dócio PEN contra a CNB 2 a 0 PEN T1 contra a Cade 2 a 1 para a Cade 2 a 1 para a Cade Chepe, Citrus PEN contra a CNB PEN contra a CNB PEN 2 a 0 T1 contra a Cade Esse é difícil 2 a 1 para a Cade Cris, PEN contra a CNB PEN 2 a 0 T1 contra a Cade 2 a 1 Cade 2 a 1 Cade Eita Olha a Cris Visionária Melão PEN contra a CNB Se alguém falar que não é 2 a 0 CNB Mentira D0 PEN O que é o resultado me surpreenderia muito T1 contra a Cade Eu tô na dúvida Acho que é a vitória da Cade Mas tô na dúvida entre 2 a 0 e 2 a 1 Eu vou de 2 a 1 2 a 1 Vou te falar Que eu sonhei hoje Que a série que eu fazia Ser 2 a 1 E eu faço PEN contra a CNB Então eu vou nas minhas apostas 2 a 1 PEN Tá trolando E 2 a 1 PEN E 2 a 1 PEN E 2 a 1 PEN E ó Eu vou chutar e arriscar também 2 a 1 PEN 2 a 1 T1 Tá chutando muito Jester VARUS Nossa Líder do bolão Líder do bolão O homem PEN contra a CNB Homem-homem, né? Isso é homem pra caramba Homem-homem Homem-homem É tipo homem do sexo masculino Você é? É, ele faz qualquer coisa CIS Você faz qualquer coisa É, tudo bem Vai, taxista O que foi? PEN contra a CNB Gente, eu não sei o que sabe PEN contra a CNB PEN contra a CNB Quanto? 2 a 0 PEN 2 a 0 2 a 0? 2 a 0 Skirner Oi PEN contra a CNB 2 a 0 PEN 2 a 0 PEN 2 a 0 PEN T1 contra a Cade Eu vou arriscar e 2 a 1 Cade 2 a 1 Cade 2 a 1 Cade Arriscar igual a todo mundo arriscou A todo mundo falou 2 a 1 Cade? Sim, menos eu e a Cris Eu falei 2 a 1 T1 e ela 2 a 1 T1 Mas gente, foi 2 a 0 ou 2 a 1 Cade? Todo mundo foi 2 a 1 Cade É, então 2 a 0 Cade Não, não pode mudar Tô trocando Tô trocando O editor, troquei 2 a 0 Cade Não pode Realiza, vira o jogo Pra cima da CNB Eu não troquei meu voto Troquei, uma cara Esse countdown ficou da hora, hein Eu não tinha soltado a peça ainda Eu não soltei a peça Ficou da hora esse countdown, hein Bom É isso Essas foram nossas apostas É... Vamos ver quem acerta O GSTV é o líder do bolão E eu vou ficar pronto Que eu faço o primeiro jogo Tô aqui com o Rombozinho Depois dessa vitória do time da CNB Primeiramente, parabéns pela vitória Obrigado, Tch Seguramente, vamos falar sobre Essa sua adaptação na rota do meio aí Foi a rota que você... Era uma rota que você gostava de jogar Ou precisou? Cara, mais precisou Acho que todo mundo sabe Que a minha rota favorita é a The Carry Acho que... Até você... Você sabe disso? Não? Não sabia Minha rota pro Vila sempre foi a The Carry Comecei a jogar a The Carry Vila em top Sei lá porquê Foi a real Mas... Eu sempre gostei de The Carry Acabei gostando também de top E no mid eu tipo... Não sei Nunca jogava Se eu pudesse jogar a outra lane Eu jogava E nunca curti muito mid Mas aí... Sei lá Eu acabei jogando essa semana E eu curti bastante É bem divertido Mas você jogou de The Carry no mid? Você jogou de Korg? Na teoria, sim Tem a... Como é que tá a champion pool? Como é que tá se acostumar com os campeões? Porque você viu jogar de Thalia Isso até foi bem Mas é diferente Tem um timing diferente É um momento Um estilo diferente de campeão Do que se jogar com o top Com o Maokai da vida Sim, acho que isso é o meu maior problema no mid Acho que eu não domino tão bem os campeões ainda Mas... Acho que eu tenho uma noção básica com os campeões Contra do solo kill e tal Que eu sempre joguei muito a solo kill Em todas as lanes Então... Eu tenho uma noção básica Agora eu só preciso aperfeiçoar E... Realmente ter muita mecânica com esses campeões Pra fazer uma grande diferença Como eu consigo fazer de Korg Me diz uma coisa A ideia é você continuar no meio O Yamp no topo Ou achar um jogador pra rota do meio efetivo E devolver você pra rota superior Cara, a gente ainda não conversou sobre isso Agora a gente vai conversar chegando em casa Não sei ainda Pode ser que eu continue mid Pode ser que eu vote pro top Não sei Por você? Tranquilo Por mim é tranquilo Acho que eu... Até gostei de sair do top Fala real Porque eu saí da minha zona de conforto Então me fez evoluir E eu gostei bastante disso Beleza, valeu robô Obrigado, parabéns de novo Boa sorte agora Só daqui duas semanas Tem a pausa do carnaval, né? Sim, valeu Tch Valeu, é nóis Valeu, galera Esse foi o robô então Conversando com a gente um pouco Tá rolando aqui, ó Querido condotinho lá Ih, Forlã Quase morreu Já comentou teu jogo, parceiro Cala a boca agora, por favor Que pé bonito, Melão Pé de hobbit Pé de hobbit Pé de hobbit Sojou tudo aí, Melão? Minha tatu tá descascando Qual o tatu? Tatu novo Mostra aí pra galera Quem fez esse tatu, Melão? Minha querida esposa Ela faz tatuagem? Instagram.com Barra Vic Tenório BIC Tenório Ela é uma boa tatuadora? Pra caralho Olha esse daqui, parceiro Ela cobra barato? Olha, tá começando Então aproveite o momento Que daqui a pouco Vai ficar caro, parceiro Vai ficar pico Fica a dica Então quem quiser tatuar aí, ó São Paulo É louco É isso que eu vou fazer isso aí É esse pain Tem que ir embora Não tem que fazer isso aí Ela tá atuando Não vai É o problema É o problema Pai A coisa que vai É o problema Mas pede também na sequência O chá É frio, é frio. Ah, eu sou muito sexy, meu Deus. Menos 14 quilos, irmão. Quanto? Menos 14. Já perdeu 14 quilos? Caralho. Todos os quilos que o chefe perdeu, todos que ele perdeu, o Dossi foi lá e encontrou que eu comprei. Em três anos de crossfit sons. Tô boco. Duas... É isso. Galera, falar um pouquinho com o Juca. Primeiramente, que saudades de ver você aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado. Já quero começar perguntando um pouco sobre a sua cara, a sua identidade no time da T1. Você chegou em um time que tinha sido campeão do CBLOL, que tinha aquela identidade de meteorolo, que tinha jogado do jeito que eles querem e tudo mais. O que você tá mudando? Ou você tá mudando eles? Ou você tá mudando um pouco pra se adaptar ao estilo deles? Então, primeiramente, obrigado. Pelo todo bem-vindo. É muito bom estar aqui de volta, respirar esse ar do CBLOL. Na verdade, quando eu cheguei na T1, o time já tinha mudado muito, porque com a perda do Absolute e a entrada do Láctea, você tirou um jogador que jogava de uma maneira X e o outro jogava da maneira Y, completamente diferente. Então, a gente perdeu um pouco a identidade no começo. Quando eu cheguei, principalmente, o time tava muito sem uma cara definida. Então, a gente vem trabalhando dia a dia, semana a semana, pra tanto recuperar aquela cara INTZ de meter o louco, vamos pra cima, é esse pique aqui, mandar o dive aí, vamos ver o que acontece. Que é o modo que os meninos são muito acostumados a jogar e se sentem confortáveis. É o modo que eu gosto muito de treinar e de ajudar os meninos. Mas a gente ainda tem que adaptar um pouquinho do Láctea pra gente, da gente pro Láctea, fazer o meio termo de cada um. E eu tenho certeza que, deu tempo ao tempo, que isso vai se encaixar. Me diz uma coisa, quero saber mais do Marf. Por que ele não tá entrando? O que tá acontecendo? Virou um time que tem um titular agora? O Brewster vai jogar a maioria dos jogos mesmo? É a cara do time? Ou não? Não. Na verdade, a gente não tem o Brewster só de... ali como uma peça pra ser usada. A gente tem 10 jogadores hoje na line-up, 10 jogadores morando na Game House, treinando todos os dias, treinando com a gente. Eu vi a foto lá, ficou bem legal. Então, assim, se a gente usou essa line-up hoje contra a Cade, é porque durante a semana inteira a gente se preparou, a gente testou, e ontem a gente definiu, ó galera, pra Cade o melhor jogo pode ser esse aqui mesmo, com os jogadores. Acontece que aqui não aconteceu. Acontece que aqui não aconteceu. Não deu, né? Alguém tem que ganhar, não foi a gente. A gente fez uma preparação muito boa, a gente fez um planejamento muito bom, porém a Cade também veio num dia muito bom, a gente não pode tirar o mérito dele, né? Mas a gente poderia ter feito mais, e não, não temos um time definido, temos 10 jogadores, 10 ótimos jogadores que podem entrar a qualquer momento. Beleza, valeu Juca. Agora boa sorte, daqui duas semanas só pausa pro carnaval, né? Pausa não tem não, bicho. Não? Trabalhar. Valeu Juca, valeu. Valeu. Olha galera, esse foi o Juca. Vamos lá, tô aqui com o Micão, falar um pouquinho sobre essa série, primeiramente parabéns pela vitória. Muito obrigado. Segundamente, seu time não mate da penta, nunca? Nunca, eu acho. Então, a minha grande esperança é tipo, o dia que eu pego a penta vai ser no final do Mundial, assim, tá ligado? Caramba! Cara, quando tá tudo errado na sua vida, você tem que ser otimista, tá certo? Deus tá preparando algo maior. Final do Mundial, então bom. Ó, ficou registrado aqui, você ouviu o primeiro. Falar um pouquinho sobre essa série, quero começar sobre a derrota da semana passada. Como isso influenciou o planejamento pra vocês pra hoje? E deu um gás a mais aí? E outra, se vocês perderam no momento certo? Foi na hora que podia perder? Eu não acho que foi a derrota, porque a gente teve a derrota, a gente não se abalou, mas durante a semana os treinos foram muito ruins. Então, os treinos meio que foram... O treino e a derrota, eu acho que fez essa coisa tão ruim, que fez a gente ter que conversar, a gente ver que tinha uma coisa errada, e voltar aos eixos, eu acho que a gente conseguiu fazer isso muito bem. Essa terceira semana, na minha opinião, foi a primeira que a gente ganhou convincentemente. A primeira, eu acho que a gente foi muito reativo, então não foi tão bom de ganhar, eu não senti tanto mérito, assim. Você acha que essa pausa para o carnaval agora pode atrapalhar um pouco o ritmo de vocês? Vendo que você já falou que foi a melhor semana, por enquanto, aqui, jogando? Bom, é algo que sempre pode atrapalhar, a gente vai fazer o máximo para se não acontecer, a gente está tirando a menor quantidade de dias possíveis. A gente vai só... A gente treina sexta, a gente não treina sábado nem domingo, mas domingo a gente já está em casa, provavelmente. Então... Dois dias, vai. Sexta à noite e sábado, livre, assim. Então, eu acho que aquilo aqui não vai quebrar muito, porque é como se fosse ser belão mesmo, quando você joga sábado, você fica domingo livre. Beleza, valeu, Micão, então. Boa sorte, bons descansos para o carnaval e até daqui duas semanas. Olha, galera, esse foi o Micão falando um pouquinho mais aí da Cade. É isso aí, galera, esse foi mais um Bastidores, espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e, claro, divulgar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Muito obrigado e a gente se vê no próximo, galera. Valeu, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri